Na cidade de Guaiães, onde a Polícia Civil mandou para a cadeia um homem de 22 anos, apontado de ser um dos chefes do tráfico de drogas na cidade. O suspeito também é investigado por mandar comparsas matar um homem que ele era aliado. Quem conta outros detalhes é o repórter Ivan Duarte. Boa noite para você, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite a todos que assistem ao MG Record. Você resumiu bem este caso. O rapaz de 22 anos foi preso. E detalhe, ele é suspeito de ter mandado matar um rapaz que atuava como vendedor para ele e que queria se desfazer dessa função, alegando que precisava cuidar do filho. O suspeito, então, achou que a vítima queria trabalhar, trabalhar não, traficar para outra pessoa. Esse caso aconteceu na última terça-feira e, segundo a Polícia Civil, dois homens passaram em uma moto e atiraram diversas vezes contra a vítima, que foi levada para o hospital, mas não resistiu, Saulo. Ainda conforme a Polícia Civil, este rapaz de 22 anos foi preso porque ele é considerado o chefe do tráfico e também um indivíduo de alta periculosidade para a sociedade, Saulo.